Você é a Rosa Foi sua causa, meus prantos rezou Você é a Rosa, sou seu amorzinho Sua mãe é a Roseira que te deu carinho Aquele botão é seu irmãozinho Que tá nós olhando o dia inteiro Você é a Rosa, eu sou beija-flor Sou jardineiro que te motivou Também sou o sol que te dá calor Água cristalina que seus pés molhou Você é a Rosa, eu sou o jasmin Você é malvada, julia de mim Mas pouco me importa Porque o seu fim É viver comigo Lá no meu jardim Eu sou o jasminho Eu sou o jasminho Obrigado.